Ei Xixu, o que você vai fazer agora? Você vai pintar, vai desenhar? Fala aí pra mim rapaz, conta pra mim o que você vai fazer agora. Obrigado pelo carinho de sempre. A sua participação é muito importante. Muito prazer. Meu nome é Silvio Zatti e vamos a mais um vídeo. Solta a vinheta. E você, já se sentiu atraído por alguma dessas coisas? Mande seu comentário pra gente. Ajude este canal a crescer. Curta e compartilhe este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal